DJ Almeida RS, de Cristal, Rio Grande do Sul, em parceria com DJ Magrão, 6XS, uma parceria de grande estilo, sentiu? Cheirinho de sucesso! E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz, guarda o setinha me fode! Bandido de, bandido de glock é o que nós gosta, fogo no vaciado, esquisada e corola Sá devagar e hoje tudo é gostada, chota o pote da quarenta me deixando, está na hora, vai Bandido de glock é o que nós gosta, fogo no vaciado, esquisada e corola Sá devagar e hoje tudo é gostada, chota o pote da quarenta me deixando, está na hora, vai A moça ventana maluca, ela entra na disputa, se a dia te pare, sabe o que fazer Se tem lance, ela vai descer, se tem bala, ela já quer foder Se tem lance, ela vai descer, se tem bala, ela já quer foder É que a tropa pega com maldade, faz tudo pra esquecer Taca, 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 taca Agora atura Ela gosta que a prata batar na sua cara Bande os pés e faz cara de safada Pando de trás, burro da onda lacrada Pra riscar os meus frutos, ela vai ficar apaixonada Quando o perante eu e Chico ela passa Sou menor, sou mais bom de vulgar, nunca acostumada Pede pra parar, mas não vai morrer, ela é habilitada Não pode mais, tá tudo certo, então abre alas Olha no olho, diz que ama, me dá um sorriso Não perdi boca nessa vida, escutei muito isso AJ, Almeida RS, The Cristal, Rio Grande do Sul Em parceria com DJ Magrão CXS, juntos agora, pra botar pressão Tua musa gama em nós, copicha Tua musa gama em nós, copicha Solado e na perna da vida, em quem tava do lado Porte grande, SW4, hoje não passo de um taco Se faz chuva lá, você faz o que vai funcionar Dama da noite, me pede licu DJ Magrão, 6XS, brinca de produzir Lá só tem casado, é casamento, te ouvindo É sem ecoado, sem essa de festa, mina Bota o pop smoke e boba só pra me enjoar Vou ficar no mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O fã do Piascunhada já não gosta de mim Que sabe que o Arrafo é casado pra presepada Se o plano der certo é o plano da história Carreta manchante nas páginas e piada Contribulou, fez um sequestro numa festa E levou todos casados pra reboada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados E as cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados E as cunhada apareceu Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas madrugadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brinca comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Eu vim receber até o convite dos amigos Que era pra gostar mas é pra ir na disciplina Pra só ter casado é casamento de um amigo É ser revoado e ser essa de festa e mina Boto pop smoke e boba só pra me enjoar Vou ter no mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Passei numa velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha Na amarela ou na Brasil 157 Viu tudo chefe Passando de ornete Os caninha enlouquecem É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar Passei numa velocidade Deu um tempo de novo Não sei se eu tava na vermelha Na amarela ou na Brasil Ele é bandido Ele é bandido 157 Você consegue Vai Vai Passando de ornete Os caninha enlouquecem É palalá É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar Em seus favoritos Mato do Flamengo novo Já tá aqui no corpo O águia muda e o tênis Tá lá lá É palalá 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 Ela quer se mover de novo Mas sou criminoso E o romance não dá Só falta Se tu quiser um lance Foda de cantante Vamos lá pro bico Pra te mostrar Vai ter uma botada Seu pra de entrar Vai muito concentrado Eu boto as tuas mãos pra cima Como se fosse micareta E tu de quatro Pedindo pau na bucina Segui tudo de quatro Piranha Pedindo pau na bucina Rebola, leva a tapa Empina, leva a tapa Aí, Magrão Sendo que vamos pra tua casa De novo Rebola, leva a tapa Empina, leva a tapa Eu vou socar com força Porque eu tô Gostar que maltrata Assume logo DJ Magrão CXS Diz que eu sou seu novinho Diz que eu sou seu gostosinho Diz que eu sou seu novinho Diz que eu sou seu gostosinho Que tu gosta de sentar Por meu nó de bigodinho Diz que eu sou seu novinho Diz que eu sou seu gostosinho DJ Almeida RS Em parceria com DJ Magrão CXS Um município especialista em bucina apertadinho Joga pra cabo Joga pra cabo O moleque experiente em bucina apertadinho Rebola, leva a tapa Empina, leva a tapa Rebola, leva a tapa Empina, leva a tapa Diz que eu sou seu novinho